E a Secretaria de Saúde de Linhares acaba de informar que haverá um mutirão para a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. Vai ser nesta terça-feira, de 8 da manhã às 8 horas da noite, o atendimento nos ginásios poliesportivos dos bairros Interlagos 2, Nova Esperança e Conceição. São esses três locais, de 8 da manhã às 8 da noite, pessoas entre 18 anos de idade e 59 anos devem ir para esses locais, levando, claro, a carteirinha de vacinação para tomar a terceira dose, a D3, a dose de reforço contra a Covid-19. Então anote aí na agenda nesta terça-feira, a partir de 8 horas da manhã.